Família, é o seguinte, hoje a gente vai estar colando a nossa quebrada da onde a gente saiu, até porque é muito importante a gente nunca esquecer da nossa origem aí, né, rapaziada? É o seguinte, a gente vai chegar lá, mano, e vamos colar na casa da molecada, da rapaziada, e vamos pagar as dívidas de todo mundo. Vambora, então. É nóis. É um piloto, hein, Jeffon. Ave Maria, eu já vou colocar os dois cintos, dos dois lados. É o quê? Bora. Rapaziada, a gente tá chegando agora. A gente vai dar uma fortalecida com o pessoal, né, mano? Vambora. E aí, rapaziada. E aí, suave? Ou de casa? Tudo bem, meu amigo? É, chefe, beleza? Tranquilo? Trocar uma ideia, chefe? Rapaz, tá calor hoje, hein, chefe. Tirar aí do... Tudo bom? Como é que você tá? Prazer, Jefferson, tudo bem? E aí, de boa? Como é que você tá? Prazer, Bruno. Tá morando aqui muito tempo aqui, chefe? Como é que tá? Uns três anos, desde quando eu invadimos. Três anos, né? Mas tá tranquilo aqui? Tipo... E aqui a sua casinha é o quê? Esse pedaço. Aqui mesmo e já era, isso mesmo. Vocês são em quantos? É você, sua esposa e mais? Eu e as duas crianças e a mulher. Mas tá trampando, meu irmão? E como é que tá? Ah, ajudante de pedreiro. Carrega os materiais, as paradas, tá ligado? Mas é isso então, chefe. Nós tá passando aqui, dando uma olhada aí. Dá um salve no pessoal também, dá uma ajuda. E queria ajudar vocês aí, tá ligado? Obrigado, demorou, pô. Tá fortalecida. Dá uma força aí, porque eu sei como que é a correria. E o que mais me impressiona, mano, é que independente de tudo, tá ligado? Tem muito pai aí que bota filho no mundo e já era, tá ligado? E você tá aí, mesmo nas dificuldades, tá com seus filhos aí, com essa mulher. Isso aí é gratificante demais, chefe. Obrigado, tá me dizendo isso aí, mano. Oi, tudo bom? Como é que você tá, linda? E aí, tudo bem? Olha ele aqui, ó. E aí, moleque? Suave? Não, não acredita não, tá doido? Acompanhei você na ferofana da GK, hein? Ah, você acompanhou lá, é? Aí, ó. Mas tem uma coisa boa, né? Tem, o que é que tem boa aí? A gente pode ajudar vocês aí? Pode. Tá, ó, dá a mão direta do Nobru aí, ó. Vou estar entregando dois mil reais pra vocês aqui, mano, ó. Tem cinco, tem cinco aí, ó. Tem cinco aqui? Cicão aí, ó. É cinco, rapaz. Obrigado, Bruno. Deus abençoe, mano. Você abençoe, mano. Você abençoe, mano. É o processo. Obrigadão, mano. Vocês dois trabalhando. Obrigadão, mano. Tô de bom pra você e sua família, mano. Sua família é isso. Ajudamos o primeiro pessoal aí. Vamos continuar na favela, na quebrada. Já tem uma galera ali, ó. Já tem uma galera ali já reunida. Quiser virar a câmera ali, ó. Vira, ave maria. Eita, vamos, desce aí, já, mano. Oi, moça, tudo bom? Bora dar uma voltinha lá na sua casa. Vamos. Conhecer lá, teu. Você dá um copinho d'água pra gente lá. Cadê? Chegamos? Chegamos. E aí, chefe, beleza? Será que tem como nós tomar um copinho d'água aí, chefe? É isso aqui, moça. Mo, e aí, chefe? Tudo bem? E aí, meu parceiro? Tudo bom? Olha o tanto de criança, doido. E é tudo seus filhos, moça, aqui? Não, esses dois. Esses dois, né? Qual que é seu nome? Esse aqui não deve... Você nem fala ainda, né, meu? E você? Oxi, você tá cheio da banguelinha aí, né? E essa janelinha? Coisa linda. Tá morando aqui faz quanto tempo já, moça? Desenvolvimento da comunidade. Faz o quê? Uns três anos? Um, dois. Somos do Haiti também, a gente não é daqui. Aham, não é daqui, né? Vem morar. Vem morar, vem buscar uma vida melhor, hein? E a ceia, como é que vai ser aí? Não, vai ter cia, não. Cia anos, não vai ter. As coisas tão difíceis, né? Tá, bem difíceis as coisas. Mas é isso, mano. Ela tá dando uma volta aí. E a gente quer ver uma forma aí de ajudar. Como é que tem? Tem conta de água, de luz, não tem nada aqui não, moça? Pra te falar, eu... Meu pai é cego, eles estão todos lá, é só ele que tá aqui. Então você deixa a família toda lá e vem morar com... Gente que vem lá, que deixa lá pra vir procurar uma vida melhor, ele tá esperando alguma coisa sempre, todo mês. E esse ano a gente nem vê aonde, porque ele já tem dois filhos e eu tenho dois meus. A gente nem... Não tem jeito desse ano pra nem mandar ou nada. Bora dar uma ajudada aqui, pessoal, aqui? Creio que vocês ainda tem uma história linda pra construir, viu, moça? Qual que é o nome da senhora mesmo, moça? Mideline. Mideline. Rapaz, só os nomes diferenciados. Aí, seu marido, tá ali? Aí, chama ele lá. Fala aqui, meu rei. Prestigiar esse momento aqui, rapaz. Tem que parar de trabalhar um minuto aí, ó. Tá fazendo o que ali, meu rei? Fala pra gente aí. Faz um acabamento aí. E você que dá uma geral aqui na casa, aqui, então? Isso. É. E espero que ajude vocês aí, filhão. Tem aqui, ó. Vou ajudar vocês com essa grana aqui, chefe. Não sei como é que tá a situação de emprego de vocês, mas eu creio que final de ano aí, Natal, Ano Novo, tem que dar uma ajuda aí pra família, vocês aproveitarem bastante também. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ano próspero, entendeu? Porque, meu, tô vendo a molecada aí, com certeza, comprar um presentinho ou outro já vai fazer a alegria deles, tá bom, minha linda? Chefe, boa sorte aí. Aí, ó. Tá bom? Fechou? Ei, o homem tem um sorrisão bonito aí, ó. Quem acertar mais travessão aí, vai estar dando uns 5 mil reais. Vambora? Já encontramos um pessoal aí que vai estar participando, valendo 5 mil reais aí pra eles aí. Fechou? Vambora. Sabe o que faltou, boy? Ajeitar a bola. Aí, ó. Ajeitar a bola. Representou, foi boa essa. Família, vamos que vamos. Primeira tentativa geral, errou. Lá vai, Lucas. Bateu. Ei, o goleiro, ele tá fazendo o quê? Metendo a pressão daquele jeito ali? Os caras falaram que a cara tá assustando eles, rapaz. Você acredita? Aí, ó. Terceira oportunidade aí, ó, pra molecada. Então vamos que vamos. O Arno tá ajudando ele ali, família. Tá batendo um ventinho, tirando ali da direção. O boy correu, mordeu a língua, bateu. Tudo ficou com você aí, hein, pai? A gente só vai dar atrás das suas costas aí, é Copa do Mundo. Se você fizer, Brasil é penta aí, ó. Vocês vão ganhar esse jogo, que aqui só tem perna de pau, doido. Ave Maria. Aceitou. Agora tá dependendo dos homens ali, tá dependendo dos homens. Ei, o quê? Ei, tá filmando lá. Tá filmando. Aspou, aspou, aspou. Decisão dos dois aí, ó. Se um acertar, o outro errar, já era, rapaziada. Boa! Tem uma proposta pra vocês aqui, ó. Que se o Bruno fizer agora, ele vai bater, ninguém ganha. A Ana vai acertar, confia. Pode ir. Eu queria tirar o dinheiro desses caras, mas não deu, produção. Pra você, meu privado. Aí, ó. Ei, hoje é churrasco na porta do homem aqui, ó. Esquece. A gente vai comprar geladinho. Não, é geladinho, não. É gelinho. É gelinho, é geladinho. Tá escrito gelinho aqui, mulher. Ou é sacolé. Você conhece a música de sacolé? Sacolé é muito bom. Eu vou querer esse daqui de açaí, então. Eu quero um também. Quero dois. Vê dois de açaí pra nós aqui, moço. Esse aqui é o pessoal da minha família. É porque eles andam, eu tenho costume de andar com câmera. O pessoal é tudo desenvolvido assim, sabe? Então, segura aí. Obrigado. É bom, hein? Hum, gostoso esse aqui. Todo mundo quer, todo mundo aí? Ah, e todo mundo quer. Todo mundo quer. Quer? É, mas que... Tá bom mesmo, né? Hum, hum. Bora almoçar, né? Nós não estamos falando nada, porque tá muito bom. A gente vai comprar o geladinho. Mano, é R$2,00, R$1,50. A gente vai comprar todos, todos. Nós vai esvaziá-lo. Ela tá pondo até no isopor, que é muito geladinho, tropa. Você não tem ideia. Rapaz, você trouxe até um isoporzinho pra mim, moça? Ah, eu trouxe. É a promoção, né? Mas tem quantos aí? Tem 15? Aqui são todos? E a gente quer levar todos. Fica à vontade aqui, viu, moça? Aqui é tudo na minha família. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Qual que é o seu nome mesmo, que eu não perguntei? Joel. Ainda faz as contas aqui. Ela deixou até a propaganda dela aqui. Ei, você tá se divulgando aqui, moé. Ah, agora tá explicado o isopor, né? Olha, vem dar um isoporzinho com a fotinha do... É, número do WhatsApp. Mal sabia ela que esse número do WhatsApp vai funcionar nunca mais. Vocês querem mais aí, rapaziada? Aí, pessoal quer mais. Traz lá, moça. Agora acabou. Duro, sim. Olha, rapaz, que papo é esse aí, moé? Você acabou de fazer. E aí, quanto é que... Dois reais cada um, quanto é que deu aí? Quarenta e oito. Aí, eu tava brincando com a senhora. Ainda pra ver se a senhora ia acertar, hein? Posso perguntar, mas olha só. Moça, então, faz o seguinte. Já vou dar um prêmio aqui pra senhora, tá bom? Deu quanto? Quarenta e oito, né? E troco pra mil, tem mil? Não tem, né? Não dera. Então, sem troco. Pode ficar pra senhora, Deus te abençoe. Bora, moé, pega o dinheiro, rapaz. Aí, ó. Ela não tá acreditando, não. Vem cá, vem, dá um abraço aqui, meu. Mas a gente tinha que ganhar um cartão vitalício agora. Toda vez que eu passar aqui, eu vou querer um geladinho agora, minha moça. É sério? É sério. Meu Deus. Deus abençoe aí você, seu filho. Qual que é seu nome? Maicon. Aí sim, Maicon. Eu perguntei a ele quem é, ele falou... Você falou que era quem? Eu tô bem, eu conheço. O que você vai fazer com esse dinheiro aí, mulher? Eu vou pagar o meu aluguel que tá atrasado. Aí! Mas quanto que é o aluguel dessa casa? É grande? Eu posso ver? Ou seria muito incômodo? Vem cá você, vem. Vem, pai. Vem tu aqui, ó. Moça, senta aí que eu quero conversar com a senhora, então. Quanto que é o aluguel daqui? Quantos aluguel estão atrasados? É um só? Não, aqui já tem dois meses atrasados. Dois meses? Três meses, pessoal, bota pra fora já, hein, mulher? E a conta de água e de luz, tá em dia? A conta de água, assim, de luz, não. Mas a gente vai se virando, né? É, mas a de luz é só mandar um gato aí na quebrada. Pode não. Não pode. Fez errado, não pode falar assim. É mal, foi mal. É... Brincadeira aí, ó. Então a gente queria te ajudar mais ainda aí, ó, meu pai. Ó, mas olha só, mas oi, pai. A senhora vai conseguir colocar a sua conta de luz em dia. O que foi, moça? Tem quanto aqui, rapaz? Mais dois? É, vai ter mais dois. Dois mil. Eita, então tem mil aqui, mas... Mais dois? Vamos fazer aviãozinho, aviãozinho. Aviãozinho, aviãozinho. Conhece o Silvio Santos? Ela não tá acreditando não, é sério, pô. Que lindo. Beijo, mas tá aqui. Mostra o que virou geladinho aí, pô, pessoa. Eita, esse geladinho tá diferente. Tamo aqui na rua, meu parceiro, e a gente vai colar numa doceria ali pra fazer a felicidade dessa molecada toda aí, né, mano? Então, vamos colar lá, a mulher não vai nem acreditar, mas a gente vai limpar a loja dela, rapaziada, isso mesmo. E aí, meu amor, tem uns doces aí, meu amor? Deixa eu ver, o que será que essa molecada gosta aqui, mano? E aí, quem mandar o gemidão, ela vai dar doce aí, hein, ó. Eita! Então você faz a conta e eu vendo, pai. Vai lá. Vamos começar com os dois primeiro aqui, vem, 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 vem. Qual o doce que vocês gostam, salgadinho, doce, pode escolher aí. Duas batas de chocolate. Dois chocolate e um dolinho. Salgadinho, escolhe o salgadinho ali. Agora chegou o momento feliz de distribuir pra molecada e vambora, tamo junto, deixa o likezão aí, hein. E aí, bora ganhar um doce? E aí? E você acha que vai dar uma força aí, todos esses doces aí que saíram? Eu creio que foi um milagre, foi o senhor que mandou vocês aqui. Amém, amém. Muito obrigada. Eu sei que eu passava aqui na comunidade, vi a senhora aí na frente aí, sempre deixando seu espacinho reservado, cuidando com carinho. Então vamos fazer essas contas aí? Vamos, amor. Bora ver, faz as contas aí, pai, faz nós ver. Deu exatamente R$679,00 de doce pra molecada aí, ó. E é um amigo. Muita coisa, né? Acho que nem na minha vida toda eu comi tudo isso de doce. Bora arredondar isso aí, então? Vamos. Milzão, milzão. Acho que dá pra arredondar pra mil, não dá não? Milzão, ó um pouquinho mais, né, pra ajudar ela. Com R$1500,00, né? Pela simpatia, pelo atendimento dela aí. E aí, dona Mara? Tá chorando, mulher? Oxi. Não tô chorando não, minha vida. Você merece, pô. R$1.000,00. Consegue segurar, minha vida? Ou tá tremendo demais? Segura, calma, mulher. R$1.500,00. Na mão da senhora. Pode ficar tranquila, meu amor, ó. R$1.500,00 aí. E pra gente arredondar mais ainda, mais R$500,00 aqui pra senhora. R$2.000,00, viu, minha vida? Não posso morrer. Não, pode. Eu moro aqui, morava aqui. Eu também tenho os pés no chão, sei de onde eu saí. E eu sei que vocês são merecedores assim como eu também, entendeu? Rapaziada, então é isso. Fizemos aqui umas compras na doceria dela que virou até a página. Meu Deus do céu. Fiquem com Deus aí, deixa o likezão, ó. E vá, pô, se inscreve aí, hein? Valeu? Manda um beijo, dona Mara. Obrigado, Deus que abençoa vocês e continua nisso. Obrigado, Deus que abençoa vocês.